Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E é o seguinte, estamos de volta com essa câmera aqui, nessa posição Tá uma coisa esquisita aqui, deixa eu ver se não tá tranquilo, vamos lá de novo Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estamos aqui de volta, meu computador funcionou, resolvi meu computador Muito obrigado a todos, e meu pai também, que adiantou a grana pra mim Que agora eu tô vendendo mais peças pra poder... Bom, esse é outro papo, mas valeu mesmo, obrigado E vamos lá, é o seguinte, eu vou aqui trazer pra vocês É porque é o seguinte, eu fiz aqui os desafios de passe de batalha Eu mostrei pra vocês nos vídeos, vocês estão gostando bastante Tem uma pessoa comentando, eu fico interagindo com a galera Mas é o seguinte, aí tem as outras aqui, olha O pessoal fala, faz os desafios, mas são muito simples, gente Por exemplo, vasculhe baús em fontes salgadas, é simples Eu vou fazer todos, eu vou fazer um compilado aqui rápido pra vocês verem E vou trazer mais uns mais... Vou trazer rapidinho, vai ser só um highlight, beleza? De todos esses desafios aqui, onde você faz, como você tem que fazer Falou? Mas eu já vou fazer assim, eu já vou fazer caindo e mostrando, tá bom? Já vou fazer o corte, não vou ficar falando muito aqui não Eu já falei pra caraca, eu queria falar mais de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos já Não, tô zoando, é brincadeira Tá bom, eu vou fazer assim, é só um highlight de todos os desafios Então vamos nessa e já sabe o seguinte, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem galera, o ônibus decolou e já vou mostrar aqui, olha Esse aqui, olha, o desafio é bem simples, cadê o desafio aqui? Eita, é aqui, vamos ficar aqui na plataforma Pencil Aqui, o desafio é o seguinte, olha Vou alternar aqui, olha Vascul... não, não, cadê, cadê, cadê? Colete metal na plataforma Pencil Plataforma Pencil é aqui Vamos vir aqui E já vamos matar o primeiro, olha A gente já veio matar o primeiro aqui Coordenada C7 Você vai vir na coordenada C7 E eu cocei o nariz Não vou editar, é isso mesmo E já vamos pegar o que? Metal Ó, metal Aqui é tudo de metal Pronto, desafio completado Próximo desafio, só vamos Galera, o ônibus decolou e eu já estou caindo aqui de novo Vamos lá, é outra vez, estamos de equipe tumulto É mais fácil completar desafio na equipe tumulto E estamos aqui, é o seguinte, olha Nós vamos vasculhar baús e fontes salgadas Quer dizer, vamos tentar vasculhar Se a gente chegar lá, eu dei mole aqui Cai longe pra caraca Só vamos, só vamos Só vamos Pô, o cara caiu, não, o cara caiu em outro lugar, tudo bem Aqui tem um baúzinho Eu não sei quantos baús são Ah, já vamos pegar um aqui, olha Aqui eu sei que tem um, depois nós vamos pra ali Ali eu sei que tem um também São quantos? Tem que ser sete, cara Sete baús em fontes salgadas Vai ser muito difícil sete Aqui tem mais um aqui Tá malhando ali, vocês viram? Malhando, legal né Ok Peguei mais um aqui, acho que não tem ninguém ali Aqui eu sei que tem mais um aqui Eu vou pegar mais um aqui, dois E tem mais um ali, três Ok Ok, show de bola Mais um aqui, agora eu vou mais um aqui E mais um aqui Aqui Show, quatro Acho que agora eu não vou conseguir mais não, galera Tá, eu tenho que cair aqui de novo Pra você poder conseguir Toma Então você cai aqui duas vezes Pra você poder completar o desafio Tá, porque agora realmente já caiu todo mundo aqui Já é Tô caindo aqui de novo em fontes salgadas Pra poder completar o desafio Aqui tem três baús, ó Se eu conseguir pegar todos Vamos ver se eu vou conseguir pegar todos nessa casa aqui Aqui eu sei que tem três Tem esse daqui Sai fora Eu só quero abrir na verdade Eu não quero mais nada Aqui tem um Aqui tem um E aqui tem outro Vamos lá Vamos entrar aqui na casa Se ninguém entrou Aqui embaixo tem outro baú Então é show de bola Vamos completar esse desafio aqui Yes Desafio completado Agora é o seguinte Eu vou tentar Daqui ainda Completar mais um desafio, tá Deixa eu ver se eu vou conseguir Não vou conseguir não Eliminações lá Bom Eu vou voltar aqui E aí eu vou tentar Completar o outro desafio, beleza? Vamos lá Já volto aí Galera, tô caindo aqui Em chaminé chasmuscante 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 E nós temos que procurar aqui É Esse desafio aqui Vou mostrar pra vocês Vasculhe caixas de munição Não, não é tão simples Acha caixa de munição Porque ela não faz barulho Então a gente tem que Tem que ir rodando aqui E só vamos cumprir o desafio Aqui, achamos uma aqui Olha se tá funcionando Ah, tá funcionando Não tá bugado não Preciso que tivesse bugado A gente tem que ir rodando aqui Olhando com cuidado Aqui já foi Embaixo das escadas A gente tem que olhar tudo aqui também Em todos os lugares aqui A gente vai olhando Cantinhos, né? Isso aqui tá nos cantinhos em geral Caixa de munição Ninguém pega, né? Por que será que a galera Não gosta de pegar caixa de munição? Me amarra Ah, os caras pegaram aqui Filhos da mãe Pegaram minhas caixas de munição ali Pegaram ali também Eu vou vir pra cá Não tem problema Aqui vai ter caixa de munição também Com certeza Aqui, ó Mais uma aqui São sete, tá? Tem que ser rápido Por que ele tá Aqui, mais uma Aqui, ó Eu peguei três Deve ter mais aqui Quatro Olha que show de bola Até que aqui não tava difícil não Tinha que ter mais alguma aqui Mais alguma No cantinho, não No cantinho nada Abaixo da escada ali Nada Tá Mas vamos continuar aqui dentro Vamos continuar aqui dentro Aqui no cantinho Vamos ver se tem aqui dentro Não, aqui tá aqui fora Nada Vamos continuar aqui Vamos subir a escada Aqui dentro deve ter Nesses escritórios Deve ter mais A gente poder completar Esse desafio Pra mais uma aqui Cinco Faltam só duas Faltam só duas Faltam só duas Vamos continuar aqui Tem que ser rápido aqui Tem que ser rápido também Não, não Vamos pra ali ainda não Vamos ver aqui Opa, aqui, ó Seis 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 Rapidão, rapidão Rapidão Vamos ver se tem mais uma aqui A gente vai achar Mais uma aqui com certeza Vamos subir Vamos subir Vamos subir Já tem um pad aqui Caraca, seis Falta só uma Caceta Falta só uma Ah, bugou Bugou Ah, eu quero entrar Ah, os caras já entraram ali Vamos entrar aqui então De repente Falta só uma Falta só uma Falta só uma Vai Vamos que vamos Falta só uma Cacido não buga não Aqui, vamos só uma Falta só uma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ah, vai ter Com certeza Aqui, opa Sete Yes Objetivo completado Show de bola Já deixa o like Vamos pro próximo Então é isso galera Esses foram Alguns desafios Que eu completei Pra vocês verem Deixa seu like Se inscreva no canal E tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui E aí E aí E aí